Chega junto que eu vou lançar a brava, Vasco entra na justiça contra o Flamengo, imprensa turca crava valor que será oferecido pelo Fenerbahçe para comprar Gabigol. Técnico Dorival Júnior prepara mudanças para a partida diante do América amanhã no Maracanã e mais de 36 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada para a partida de volta das oitavas da Copa do Brasil. Te preparem a partir de agora, ó, é tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação, assista ao vídeo até o final e ó, graças a Deus, ó, voltou a voz de gogó novo, é, rapaz, me entupindo de remédio, mas a rinite é realmente um problema sério, mas quero agradecer aí todo o carinho da galera, a galera que fez gozação também, faz parte, mas graças a Deus, a voz que faltou no vídeo anterior já voltou nesse vídeo da noite. E o Flamengo que mostra todo o poder de sua torcida, aliás, a nação rubro-negra está de parabéns nessa temporada de 2022, uma temporada cheia com a presença de público nos estádios, a presença que voltou de maneira maciça durante a temporada passada e a torcida do Flamengo mostrando mais uma vez a sua força, mesmo com a derrota na partida de ida diante do Atlético Mineiro na última quarta-feira, 2x1 no Mineirão, mais de 36 mil ingressos já foram vendidos para o confronto de volta no dia 13 do mês que vem. Ao todo, 59.500 ingressos foram disponibilizados para venda e a expectativa é de que até a semana que vem todos eles já estejam esgotados para o confronto. Lembrando que o Flamengo, que perdeu por 2x1, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga para as quartas de final e avançar na Copa do Brasil. Em caso de vitória rubro-negra simples por um gol de diferença, a decisão será na disputa de pênaltis o galo que tem a vantagem do empate no confronto. Mas eu tenho certeza que a nação fará uma festa ainda maior do que a que foi feita em Belo Horizonte para o jogo de ida na capital mineira. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo? No smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcasts. Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Está lá o podcast. Vou lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo, que terá mudanças para a partida diante do América Mineiro às sete da noite deste sábado no Maracanã, pelo Brasileirão na décima quarta rodada. O Flamengo é décimo quarto colocado a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Ou seja, a vitória torna-se fundamental até por conta da reação, né? São cinco derrotas nos últimos seis jogos e que não acontecem desde 2015. Está na hora de Flamengo dar um basta. E o técnico Dorival Júnior promoverá mudanças. Algumas por critérios técnicos, jogadores que estão mal e outros que merecem oportunidades. E outras por um critério fisiológico. Ou seja, atletas que estão desgastados e serão poupados para o compromisso de quarta-feira, quando o Flamengo enfrentará o Tolima em Ibaguena, Colômbia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na primeira partida. E se Deus quiser, eu estarei lá. Já está tudo pronto, já está tudo preparado para viajar para a Colômbia. E vocês, lógico, vão comigo e Deus também vai me acompanhando. E o técnico Dorival Júnior, por exemplo, vai promover o retorno de Santos à meta rubro-negra. O jogador deve ser titular diante do América. Outra mudança, provável, é a entrada de Rodinei na lateral direita. Na zaga de área, Gustavo Henrique e Léo Pereira devem compor o setor, com Ayrton Lucas na lateral esquerda. E também mudança no meio campo. Sai o William Arão, muito criticado na derrota para o Galo, e entra Thiago Maia, na composição com João Gomes e Andrés Pereira, que foram elogiados apesar da derrota diante do Atlético na última partida no Mineirão. E no ataque, Pedro surgindo como centroavante, com Gabigol deslocado para a direita, no lugar de Everton Ribeiro, e a Ascaeta mantendo a função no setor esquerdo, tentando realizar a função do Bruno Henrique. Portanto, este o provável time do Flamengo para amanhã, nas mudanças que foram promovidas pelo técnico Dorival Júnior, para esta partida, para este compromisso. Portanto, Diego Alves, Rodrigo Caio, Pablo, Mateuzinho, Felipe Luiz, que começou como titular na partida de quarta-feira, William Arão e Everton Ribeiro, portanto, seriam os jogadores sacados. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de assistir a TV precatório, do meu amigo Cleanto Jales, o maior especialista do assunto no Brasil. E ao entrar em contato, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. E agora o YouTube tem um novo recurso, o Valeu. Aqui abaixo da moldura do vídeo, tem um coraçãozinho. Então, você clicando nele, você pode contribuir da mesma forma que você já faz, com o Superchat e Supersticker durante as nossas lives, só que para vídeos gravados como este. Então, esse vídeo valeu para você. Clique no coraçãozinho aqui embaixo e deixe a sua contribuição. E o Flamengo que pode perder o seu atacante, Gabigol. Pelo menos, isso é o que diz um portal fanático da Turquia. Segundo o site, o Fenerbahçe estaria disposto a desembolsar 15 milhões de euros, o equivalente a 18 milhões de reais para contratar o jogador. O que vem movimentando bastante já não é de hoje que a imprensa turca tem noticiado o interesse do clube agora comandado por Jorge Jesus da temporada de agora. Em diante na contratação. Aliás, não apenas o Gabigol, mas o Bruno Henrique, que está lesionado, inclusive domingo, ele será submetido à intervenção cirúrgica para reconstituição de três ligamentos no joelho direito e ficará de molho por pelo menos dez meses. E até mesmo o William Arão já foram ventilados no clube de maior torcida da Turquia, o Flamengo deles, né? Então, existe essa especulação a respeito. Eu falei com pessoas ligadas ao departamento de futebol que negaram vinentemente terem recebido qualquer proposta, seja do Fenerbahçe, seja do Wolverhampton, como foi também especulado há alguns dias, ou qualquer outra equipe por Gabigol. E aí eu falei, mas vem cá, não houve nenhuma sondagem, nenhuma consulta? Ele disse, ó, sondagem sempre tem, consulta sempre tem. Mas o que vale pra gente é o contrato, é a proposta num papel timbrado, entendeu? Então, isso não aconteceu e se não aconteceu, não vamos especular em cima. Mas aí eu insisti, mas vem cá, e se chegar uma proposta de 15 milhões de euros, vocês negociam o Gabigol? E a resposta foi a seguinte, não pretendemos negociar o Gabigol. Gabigol não está à venda. Lógico que não existe jogador inegociável, mas a gente não tem o interesse de vender o Gabigol. E o Gabigol também não tem interesse de sair, pelo menos foi isso que garantiram pessoas de dentro do departamento de futebol. E particularmente, né, 15 milhões de euros é um valor menor do que o que o Flamengo está pagando pelo Gabigol, o Flamengo que segue ainda pagando o jogador. A Inter de Milão, o Flamengo desembolsou ao todo 16 milhões e meio de euros para contratar o atleta em definitivo após um ano de empréstimo entre o final de janeiro e início de fevereiro de 2020. E você, aceitaria esses 15 milhões de euros, algo em torno de 82 milhões de reais, sendo que a multa do jogador é de 33 milhões de euros? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é membro do canal, por apenas R$ 7,90 por mês, já está concorrendo ao manto sagrado novinho em folha e oficial do Mengão, que nem esse aqui. É, haverá nesta terça-feira, dia 28, em uma mega live, se Deus quiser, na Colômbia para aguardar a chegada do Flamengo. E durante essa mega live será realizado o sorteio. E haverá um contemplado ou contemplada, assim como o Júlio e Jacome, em abril, ou então o Eberson, no mês passado. Você não vai ficar de fora, né? Ainda não é membro? Torne-se um membro e participe. E o Flamengo, que tem aí uma situação, no mínimo, embaraçosa. O Vasco da Gama entrou na justiça contra o consórcio Maracanã e, em especial, contra o Flamengo, como está citado nos autos. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O clube teria entrado com essa ação porque houve uma recusa do consórcio Maracanã e, lógico, essa recusa foi por parte do Flamengo de receber a partida Vasco e Esporte Recife pela Série B do Campeonato Brasileiro. A justificativa é de que há excesso de jogos no estádio e isso está deteriorando sensivelmente a qualidade do gramado, que, inclusive, no mês passado, passou por uma nova reforma que já havia acontecido no início do ano para o plantio da grama de inverno. E, ao que parece, não deu muito efeito, até porque o gramado do Maracanã está um verdadeiro pasto. Mas o Vasco reiterou que tem o direito de utilizar o estádio e invocou o princípio da isonomia, alegando que o Maracanã não pertence ao consórcio Maracanã, que é apenas permissionário e, por conseguinte, não pertence ao Flamengo. É propriedade do governo do estado do Rio de Janeiro e todos os clubes têm o direito de utilizar, desde que paguem as despesas e o aluguel do estádio, conforme o Vasco está disposto a fazê-lo. Com isso, o Vasco pediu um efeito liminar para que haja permissão da utilização do Maracanã. E, sinceramente, tudo isso acontece porque o Flamengo não tem estádio. E a má notícia, sim, está no contrato de permissão que o Flamengo é obrigado a deixar, a permitir que os outros clubes usem o estádio, lamentavelmente. E ainda que não cobre um valor exorbitante para o seu aluguel. Que, vamos dizer, o Maracanã é preto de custo para que os outros clubes utilizem o estádio. Infelizmente. É por isso, sei que muita gente é contra, a atual administração não tem como pauta a construção de um novo estádio. Ah, mas que é caro, é muito oneroso. O Flamengo não vai ter condição de construir sozinho o estádio. O Flamengo tem que conseguir uma alternativa. O Atlético Mineiro já está fazendo o estádio dele, que daqui a pouco já está pronto. Os outros clubes todos estão providenciando seus estádios. Há clubes muito menores que o Flamengo que tem estádio próprio, estádio bom. E o Flamengo não tem o seu estádio e é obrigado a passar por esse tipo de constrangimento. O departamento jurídico do Flamengo e o consórcio, Maracanã, irão apresentar laudos técnicos para evidenciar que o estádio não pode receber a partida. O que o Vasco alega é que é um jogo de grande apelo e São Januário já não consegue comportar o apelo das partidas pela Série B, que os ingressos esgotam de um dia para o outro. E por isso o clube precisaria de um estádio maior. Ainda não aconteceu a resposta por parte da Justiça. Mas, em uma análise fria, infelizmente a tendência é de que a resposta seja positiva para o rival. E você, o que acha de o Vasco querer fazer o jogo jogar na marra no Maracanã? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mingão.